Vamos começar nossa terça-feira de manhã carregando alface. Tem um pedidinho aqui de 10 caixas de alface, vou começar a tirar agora. Hoje estou sozinho, então não vamos perder tempo. Vamos lá. Vou começar colhendo por aqui os que sobraram daquela colheita grande que a gente teve, o cliente ia até o mesmo e depois vou lá para o fundo, na outra plantação que eu tenho lá, que é o que vai dar e ainda vai sobrar. Ele leva a caixa de 24, 240 pés de alface. Ele leva a caixa de alface. Ele leva a caixa de alface. Dizendo que ele está com uma caixa de alface. Ele leva a caixa de alface. Ele leva a caixa de alface. Vamos lá. Prontinho, 240 pés colhidos, passei uma água ali, agora deixar tudo pronto para o cliente, quando chegar é só carregar e ir embora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Vamos carregar agora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.